Eu tenho uma teoria Então, essa teoria começa Vamos fazer primeiramente Ah, meus erros do céu, cara Então, essa teoria é basicamente Em um dos episódios WTS Future Só pra não tá ligado Onde o Ed do futuro Que é matar o Ed do passado Que é o que a gente está acompanhando Pois no futuro dele Refrigerante acabou Ou não Então, essa teoria principalmente Quando eu tava assistindo o WTF Future E eu me reparei com uma coisa Que eu só percebi agora Essa teoria é quando O Tom e o Matt voltam Pra impedir que O Ed do futuro Acabe com o Ed do passado É tipo Eles falam uma coisa que me fez O caso que na verdade Sustentou a minha tela Meu Deus do céu Da provínia até as 4 dedos Judas Carambolas conseguimos me livrar Finalmente Do grito do meu irmão Desculpe Eu só fechei literalmente A porta do quarto Porque esse bicho demente Conseguiu quebrar o braço É história triste E é essa parte aqui Que eu queria mostrar Onde eu consegui sustentar E criar minha teoria Realmente Realmente Eu consegui quebrar Então Quebrar não Inicia ela O que está nesse episódio O que ele tem Nessa parte Que eles falam É tipo assim Se eles são Do futuro Como Thorne Que é o líder Vermelho Tudo sabemos Deu uma máquina Sendo que O que ele fez O episódio dele Foi imperdoável Pelo menos Ele Mas Assinou o cara Quase matou o tom Obviamente Que imperdoável É Principalmente Sem roteiro Seguramente É tipo assim O que é que tem Vocês se lembram No episódio Os clones O episódio Os clones Ou Spurries Depende Onde você For procurar Aí Tá ligado Se você For procurar No Se você For procurar No blado É Os clones Se você For procurar A versão Original É The Spurries Tá Caso Só O Spurries Eu Botei O Dei Aqui É Só fui ter Certeza Tá E nesse Episódio O diretor Do mal Ele Cria Basicamente Caso Tom Um esquadrão Torre de Tom E Matt E Ed Basicamente Estão Indo pro cinema E eles foram O único Que foram lá E basicamente O diretor Do filme Que é o que Nós estamos Do agora Ele Pegou O DNA Os DNA Dos quadros Do esquadrão E Basicamente Fizeram 4 mil Cópias Dei Por que 4 mil Porque Basicamente 4 mil Cópias Serveriam Para 414 Os ingressos E O que Tem Aí O que É Que tem Esse negócio Que vai Encaixar Com a teoria Então Bora Ver Pro final No final Roubam A A Coca Do Ed No caso Pegam A Coca Do Ed E Ele Assassina Um Dos Ed E O esquadrão Principal Sem Seus Clones Vai Matar Todos Os Clones Para Ajudar O Ed Que Basicamente Roubaram O que Era Deles Mas Não Era Porque Eles São Clones Ah Vocês Entenderam Mas Por Causa Disso É Por Causa Disso Por Causa Disso Não No Final É Fica Dois Met Mas E O que Que Tem Dois Met Normal Tá Ligado Vou Botar Aqui Dois Met Daí Eles Usam O Ele De Tom Tá Ligado Mas Infelizmente Ele Não é o Tom Em outros episódios Mas Eu tenho Uma teoria Que The End Basicamente Ajudou Ó Basicamente Tem uma Cine extra Que tá Que eu Esqueci de Falar No Episódio Rem Em Fails É O Ed Conversa Com o Tom Dizendo Que O Thor Vai Chegar Mas Ele Fala Com Serial Tá Ligado Esqueci De Falar Isso Mas Ninguém Se Importa Então Vamos Continuar No Episódio Né De End Basicamente Thor Se Tá Lá De Boa Ele Chega Mas Uma Coisa No Episódio Antigo Ele Tinha Indo Embora Dizendo Que Ia Para Cidade Grande Né Isso Já É Comprovado Mas Se Tem Uma Coisa Que A A A A A A A A A Coisa Dos Clones São 4 Mil Clones E O Clone Do Tord Está Vivo E O Clone Do Tord É O Tord Que Nós Vemos No Episódio Tord 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 Se Comporta Assim Né Ele Nunca Ficou Assim Em Nenhum Episódio Assim Tem Essa Relação Abusiva Tord 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 Você Se Deu Mal Cacá 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 Mas Nunca De Posse Quase De Assassinar O Outro Cara Meu Deus Mas Nós Sabemos O Que Esse Tord Né Clone O Que Aconteceu Com Continuando O Episódio De Ender Part 2 Basicamente Tord A De Muitos Sos Basicamente Ele Mente Para Ed Né Basicamente Ele Está Sendo Procurado E Foi Pegar O Seu Robô Gigante Né Basicamente Ele Foi Fazer Isso Cara Pegar Seu Robô Gigante Fazer Negócio Só Que No Meio Do Caminho É Basicamente Ele Achou O Negócio Né Que Tord Está Sendo Procurado E Ele Basta No Met Para Não Clicar Nesse Botão E Nós Sabemos O Que Tem De Tão Especial Nesse Botão Específico Então Que O O O Com Em Não Não Além disso, ele funciona muito bem com o meu robótico gigante! Haha! Espera, o que? Então, né, o que acontece aí, entre muitas brilhas, pelo menos... A gente pode perceber que o Thorbe mata, tipo assim, John quase mata Thor, cara! E ele mesmo fala pro Eddie que é basicamente impossível ele falar assim com o Eddie, né, Ele dizendo superioridade, como que não quer amigos, cara, é basicamente impossível o Thorbe de falar isso pro Eddie, tá ligado? Primeiramente vamos voltar aqui na cena que ele fala É, basicamente ele fala superior ao Edgar Basicamente é impossível o Thorbe de falar isso, né, ao menos que seja o clone que viu o seu Eddie original morrer Tá com a revolta do Eddie que sobrou Só pode ser isso, cara Pois o Thorbe, ele está na Cidade Grande Mas aconteceu algo terrível com o Thorbe Mas aconteceu algo terrível com o Thorbe Finalmente Tentar as frutas do Eddie Basicamente No final No final de The End, né Onde eu tô aqui, né, no final basicamente O Pau e Patrick vão Ver o Thorbe, né Que ele foi pegar seu robô Ele ficou bem espantado Ele ficou bem espantado Se são o Thorbe e clone Como O Pau e Patrick Estão aí pra Ficar com ele Eu tenho uma teoria, basicamente Eu tenho uma parte aí da minha teoria Eu tenho uma parte aí da minha teoria Basicamente Basicamente, o clone do Tordi sequestrou, fez alguma coisa com o Tordi original, né? E ficou tomando o lugar dele. Pois, como eu mostrei lá no WTF Futuro, né? Basicamente, o Tom ainda é amigo do Tordi. Porque eles tinham uma máquina do tempo, né? Reserva. Então, o que acontece? Isso foi a minha teoria. Acho que eu tenho gostado, né? Basicamente, foi uma bem simples. Deu pra gente entender um pouco que aquele L, na verdade, é o... Não quero aquele L, aquele Tordi, na verdade, é um clone. Sim, um clone. E... Que, na verdade, o Tordi ainda é do bem. E... O Tom até conversa com o Tordi, né? De boa. Então, né? O Tom, nós dois surpresos por... De Ed... Parte. Primeiramente, o meu nome é o Tordi. E pronto.